Pra mim cê vale ouro, pra mim cê vale ouro, pra mim cê vale ouro, a joia rara de todo o meu tesouro, a joia rara de todo o meu tesouro. Se você quer que eu te chame de mamãe, só pra você milhares de confissões. E mesmo assim não consigo entender, cê porquê nem pra quê. Não tenho culpa se meu pai foi embora, e até hoje eu não entendo a história, até parece que não gosta de mim. Mas não fui eu que te causei o fim, sabe porquê mãe? Pra mim cê vale ouro, a joia rara de todo o meu tesouro. E tem mais, você que me tornou voraz, não transmitiu a verdadeira paz, eu só queria um colo de mamãe. Pra mim cê vale ouro, pra mim cê vale ouro, pra mim cê vale ouro, a joia rara de todo o meu tesouro. Pensa, tenta se ver na certeza absoluta de que vai morrer. Cê vale ouro, pra mim cê vale ouro, a joia rara de todo o meu tesouro. É, mas não tem nada não, por consequência do destino, Ricardo na prisão. Então, queria estar no lugar do meu irmão, pra não sofrer seu pobre coração. Minha mãe, às vezes não consigo entender o que sou, porque insiste em comprar seu amor. Me dê de graça nesse embalo, eu vou que vou, pra mim cê vale ouro. Bom, o dinheiro que tinha pra comprar o seu amor, infelizmente acabou. Mas da maçã que fiz feira sou fã, e enquanto comestes a semente tombou. Ali se escondeu e com o tempo brotou. Pois é, pisou, pisou, pisou em mim, que hoje necessitou. Vai saber se daqui a algum tempo, num futuro bem próximo, eu já esteja no meio da estrada, e não tenha como ligar. E da senhora, mãe, o que será? Mas mesmo assim, minha mãe, pra mim, onde quer que eu esteja, cê vale ouro.